O Campeonato Europeu de Robótica terminou hoje com uma partida de futebol entre humanos e robôs. E a emoção em Guimarães durou até ao último minuto. Foi a penaltis este jogo entre a equipa de futebol feminino do Vitória Sport Club e os robôs de uma universidade de Eindhoven. O resultado foi um empate amigável, sendo que terá havido, no mínimo, alguma simpatia durante o jogo por parte da equipa feminina. Tudo em prol do espetáculo. Tinha medo, óbvio, de falhar gols, que, pronto, não podia fazer. Percaste um penalti, não é? Sim, sim. Mas demos muitas oportunidades às robôs e foi muito divertido. Eu gostei da experiência e quero repeti-la. Facilitaram ali um bocadito. Sim, sim, teve que ser. Mas foi divertido, foi divertido. São completamente autónomos. Eles usam câmaras, usam sensores, lidares, etc., para fazer o jogo. Eles comunicam entre eles, usam algumas das cores. Por exemplo, eles usam as câmaras para ver as linhas no chão e conseguem saber onde estão. E quando algum robô não sabe onde está, comunica com os outros e os outros veem-no e dizem onde é que ele está. Antes deste confronto entre humanos e robôs, a atenção de todos os atletas era grande, para o que viria a seguir. Estamos a tentar perceber como é que eles jogam. Vai ser um bocadinho difícil, porque nunca fizemos isto na vida. Mas é jogar futebol, estamos cá para isso. Acho que vai ser difícil. Porquê vai ser mais difícil? Não sei, porque eles, apesar de estarem um bocado lentos, eles prendem bem a bola. E como eles ficam com a bola, não é bem nos pés, mas prendem a bola, então nós não conseguimos tirar. Só a interceptar, então é um bocado estranho, porque é uma coisa nova. Eles parecem um desafio, mas estamos confiados nos nossos robôs, então estou certeza que podemos fazer isso difícil para eles. O único receio é que elas se alejem, porque elas, é assim, vamos tentar que eles consigam jogar melhor que nós. É impossível, não é? Mas, não, eu quero que elas se divirtam e que não se alejem, principalmente. Este campeonato europeu de robótica contou com 14 ligas em prova. As equipas das universidades ou escolas constroem os robôs e qualificam-se em competições nacionais. As melhores vieram agora à Guimarães. A equipa vencedora de robôs ganhou a oportunidade de jogar contra as atletas do Vitória.